Estamos de volta para o terceiro bloco deste terceiro encontro dos presidenciáveis pela Rede Bandeirante de Rádio e Televisão. Gostaria de pedir a gentileza aos senhores convidados da plateia, os senhores foram convidados, que respeitassem a regra que foi estabelecida de que os convidados aqui presentes na plateia não participariam de forma alguma do debate. O debate é entre os candidatos. Se houver outra manifestação, infelizmente, a gente vai ter que evacuar a plateia. Pois é, por essas e outras, é que possivelmente a gente vai ter que pedir para a plateia se retirar.